A Fiesta O Xa 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 A Rumba E como não podia deixar de ser A preta, morrer Oi! Everybody Start now, baby Yeah Come on now Everybody Yeah Everybody now Yeah Take your back to the corner Yeah, I'm here I'm here Yeah Yeah Dig it, baby Yeah Dig it now Escobar Sounds for 69 Yeah, baby Yeah 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 Taino, oi a preta Taino, oi a preta Taino, oi a preta Taino, oi a preta Oh, am I feeling good, man Let me say this now Oh, am I feeling good, man Let me say this now Oh, am I feeling good, man Let me say this now Oh, am I feeling good, man Let me say this now Oh, am I feeling good, man Let me say this now Oh, am I feeling good, man Let me say this now Here and now, let's get this straight Boogaloo, baby, I made it clean Because I gave it a Latin beat You know, child, I'm kind of hot to see Just commence your feet to speak Pick up your arms and make a shake Baby, if you think you're shy Do me a favor, honey, go someplace and hide Oh, my, really good Let me see this 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 Música 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 Tchau. 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 Deixar que digam que pensem que falem Deixar isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que digam que pensem que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Vai, vai por mim Balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem balançar Amor, eu balancei o meu bem Só vai no meu balanço quem tem carinho para dar Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém E aí Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí